Tá legal, vamos nessa! Primeira Class Trial Agora então, vamos começar com a explicação básica da Class Trial Durante o Trial, você vai apresentar seus argumentos sobre quem o culprito é E votar por quem não Votar corretamente e só o Blackened vai ser puniçado Mas se você escolher a pessoa errada Eu já sei, bye bye Eu não lembrava que ele falava isso Ué, você já esteve? Oh, então você tem experiência com o Trial? Não, não é possível, ele é só uma criança, ele tá mentindo Sim, desde que eu sou um líder de mal e coisas Eu fiz muitas coisas ruins Como por exemplo Eu virei o papel higiênico pro lado errado lá em casa E não contei a ninguém Tudo bem, Gonta Primeiro, vamos respirar e respirar Nós precisamos lembrar nossos não, não, não Sem falar E empurrar também É, eu acho que sim É, eu acho que sim Não É, eu acho que é importante que nós ouviremos a testemunha de todos Ok, nosso maior problema vai ser a Andy e a tu aqui Eu sou um bom ouvinte porque meus olhos são secos Uma vez que eu os seco tão difícil, eles morreram Retiro o que eu disse Isso vai ser uma longa trial Eu vou começar a conversa, então Há algo que eu encontrei curioso Por que, eu me pergunto, o culpado não tomou vantagem da primeira perna de sangue? Hum, não é verdade Eu pensei que isso era estranho, também Eu acho que eles só queriam fazer um trial de classe realmente ruim Ele seria tão maníaco assim E Monokuma é o culpado, o doi Porque essa toda a trial de classe era a sua ideia Hum, eu acho que não Oh, sim Easy peasy Eu sou um fucking genius Espera, é mesmo possível que Monokuma seja o culpado? Claro que não Eu nunca faria nada com vocês, diretamente É, porque eu estava nas regras Né? Eu não sei, eu estou distraído, desculpa Ok, estou pronto Bolo comido Ah, não é impossível Digo, só o Monokuma não poderia fazer isso com a gente A pessoa controlada não poderia O que é o Mastermind? O que é isso? Eu não conheço nenhum Mastermind O que é? Nunca ouvi-lhe O que vocês vão se fazer? Dá neles, cá ele O Mastermind, ah A probabilidade é que é um de nós É o Kibo aqui, todo mundo acha também Não Não Não, é claro que não, Kibo Algo me diz que não vai ser tão fácil Eu quero proteger o Gonta até o fim desse jogo Tá legal, vamos lá Nós temos que encontrar o Mastermind e trabalharmos juntos Quando essa trial acabar, nós vamos saber exatamente o que o Mastermind é Ah E aí, texto verde Ok, vamos nessa Depois de um breve tutorial Já o que a gente já fez em todos os outros jogos Vamos repetir a mesma coisa Sem nenhum comando novo por enquanto Ai meu Deus, como que eu vou lhe ajudar isso Aham Sim O culprado poderia ter subido a ele Não Espera O que ele ainda estava fazendo na biblioteca, de qualquer forma? Ele estava abrindo aquele cartão de livros por uma razão É Porque ele sabia sobre a porta escondida Isso significa que o Rantaro estava o Mastermind dessa coisa Não, ele não era O que? Não, isso é errado Tá legal, é o primeiro debate, né Não tem como ser tão difícil assim, era óbvio Espera um minuto Eu não acho que o Rantaro era o Mastermind É impossível Por que? Por que ele está morto? Porque Rantaro não tinha o cartão de livros para abrir a porta escondida Você pensava que o Mastermind teria aquele cartão de livros, certo? Machos degenerados Tão bons Certo tempo Tem mais bolo aqui Também Se o Mastermind tivesse morto lá, esse jogo de morto já teria terminado Uhum Você está correto A possibilidade de ele ser o Mastermind é muito baixa Então como o Rantaro sabe sobre a porta escondida? Talvez tenha sido um acidente Talvez ele se encontrou na biblioteca Você sabe, como o que o Rantaro fez Ou talvez o Mastermind lhe disse sobre isso O que? Por que o Mastermind lhe disse isso? Talvez o Rantaro para a biblioteca E o matem Uhum Isso significa que o Rantaro e o Mastermind são uma e a mesma? É o que a gente acha, não é? Hmm... Isso parece possível É muito provavelmente que o Mastermind sabia sobre o Caede e o Shuiichi O Mastermind sabia sobre a nossa caixa toda a tempo? Ah... Esse caso pode ter sido o perfeito crime Graças a suas câmeras escondidas O que? O Mastermind sabia sobre a sua caixa e a exploração Para cometer o seu crime Então, depois que o Mastermind lhe disse o Rantaro E o matem Eles usaram o Caede e as câmeras escondidas Para arrumar o perfeito crime Quem você está chamando de Puichi? A Caede e tudo bem, mas... Ah, não É isso realmente o perfeito crime? Estamos em um mistério insolvável? Eu acho que isso é um fim morto Não Espera, não deixe-se tão facilmente Nós já sabemos que o culpito é o Mastermind Temos que trabalhar juntos para encontrar o Mastermind Então, nós podemos acabar com esse jogo de morto Você está falando sobre a equipe e tudo isso Mas você ainda acha que um de nós é o Mastermind? Sim... E eu sei que isso é um pensamento Mas é por isso que eu quero acabar com todas as coisas que acontecem com nós Eu vou derrotar o Mastermind e acabar com esse jogo de morto É É Eu... Eu vou... Eu vou usar esse teste de classe para fazer isso Isso Provavelmente não vai acontecer, mas é Uau, parece que você está determinado de enfrentar até uma verdade fria e difícil Hã? Então, aqui vem A verdade fria e difícil Hã? Como assim? O quê? Eu sei Ok, eu não estou entendendo mais nada Um moleque mau! Só para morrer como um pequeno punk Certo, você estranhos! Essa é uma conversa importante! Kokichi, você está sério em saber quem é o culprito? Sim, então... Nós todos concordamos que o culprito conhece sobre a caída de Chiwichi, certo? Não é porra! É por isso que eles não estão em qualquer foto Então quem é isso? Então quem sabe sobre as câmeras escutadas é o culprito Então quem é isso? É você! Você fez as câmeras usadas para a caída, certo? Mas isso não quer dizer que... Obviamente, quem que fez as câmeras sabia sobre as escutadas Óbvio que não! Ela nem sabia que estava na biblioteca as câmeras Se o culprito era a única hora em que alguém pudesse acertar O que... O que o diabo trouxe isso de repente? Ah, Miu, calma Eu apenas desenhei as câmeras Eu não sabia que eles estavam fechadas na biblioteca Vai calma, garota Relaxa Precisa ficar suada aí nessas partes As câmeras? Eu totalmente me perguntava o que eles estavam fechadas Por que você nunca me perguntou o que as câmeras estavam fechadas? Hum? Toma? Mas a gente mentiu Né? Eu... Eu... Eu pegava com uma noção toda a noite eu consegui eles E... Daqui a pouco, eu apenas... Fertei É Você está estávulhando muito quebrada Olha você Você está treuando Eu sempre treuo Estou apenas me Sentiando Ai, meu Deus! Não, Miu! Ai, por que, danorompa? Oh. What the fuck? Pra que você não precisa disso? Seu macho degenerado! Tá todo mundo começando a suspeitar da Miu, mas... Será que tá mesmo tudo bem com isso? Não, não tá caindo! What the fuck? Não faz o menor sentido! Ela... Ela tá tranquila! De boa ali na dela! Ela... Não perguntou porque ela tava cansada! Ela perguntou e desmitiu! Ai, meu Deus! Você é o culpito, não é, Miu? Não, ela não é! Eu tenho certeza! Não, não é! Isso não é possível! Então, você não sabe nada sobre o traque no biblioteco? Estou confundindo! Eu tô fudindo! Não é como se importa... Porque eu nunca fui para a biblioteca, ok? Eu concordo! Eu não acredito com isso! Eu não acho que a Miu foi para o baixa também! Certo, Kiel? Claro que ela não! Miu estava na sala de almoço durante o murder... Pera, já tinha concordado na garota 2? Pera, já tinha concordado na garota 2? Eu vi ela lá, enquanto almoço no que eu pensei que seria o meu último suporte. A pasta no menu... Ah! Ah! Então era uma velha comendo o bolo de um garota... Ah! Ah! Então era uma velha comendo o bolo de um garota... Pera, que? Ah! Eu já até esqueci, eu tava prestando atenção no bolo... Eu já disse, eu não sei, eu tenho mais perto de você garota! Onde você é? Isso é... Fate? Uau! Outra referência que não conseguimos! Você deve ser um perdido hardcore! Eu entendi! É Fate, né? Ah, desculpa! Às vezes, meus hobbies meio que desculpem... Ei! Não se atingir todo louco, Kokichi! Você colocou meu assalto na sala de almoço antes! Eu pensei que você só mantinha sua boca feita, mas você é louco, pequena aborção! Holy shit! Hahahaha! 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 Nossa, não! Você mereceu muito, Kokichi! Hahahaha! 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 Eu amo ouvir a criança chorar! Hahahaha! 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 Sumugi e Hirumi também ficaram na sala de almoço! Nós podemos desmissar esses quatro como culprites se eles estarem juntos toda hora! Não! Não toda hora! Na um ponto, Sumugi foi para o restaurante! Oh! Não tem nada de mais Não tem nada de mais Não fica com vergonha Você é perfeita assim Mesmo cagando O que que tem? O que que tem o banheiro? Por que que todo mundo faz tanto caso Da mina indo no banheiro? Você pegou um burro firme? Ou não era uma barriga? O que que? Por que você pensou que ela ia descer um burro lá? Mas eu realmente consegui ir ao restaurante Não para o banheiro, sabe? Também, eu não acredito que eu estava lá Tanto tempo para ser suspeita, certo? Você é o cosplayer ultimo Você poderia ter se desgastado Como alguém de outro enquanto você estava fora Não, ela não podia Desgastado? Não, não Eu não acredito que o desgastado é Eu não acho que isso é possível E eu sei o motivo por que Eu aprendi do pior jeito possível Para os viewers foi do melhor jeito possível Mas É A Tsumugi tem uma coisinha Chamada Cospox Eu entendo Eu entendo Eu entendo A Tsumugi só pode cosplay como carácteres ficcionais Isso é o que o cosplay deveria ser no primeiro lugar Ai meu Deus Só por favor Não fica falando de cosplay agora Numa hora dessas Lentamente, algumas pessoas Dizem que o cosplay foi no primeiro lugar De uma decisão Mas é Unforgivável Estamos numa trial, garota É tão unforgivável Eu sei Eu sei Me deu muita visualização Aquela também É Mas foi bom Aquela também É Mas foi bom Aquela também É Mas foi bom É 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 Ok Agora você tocou numa coisa que eu não queria tocar até uma delas morrer Eu não posso classificar nenhuma das duas ainda como melhor que a outra É Desculpa, quer dizer, desculpa Desculpa, quer dizer, desculpa Desculpa, quer dizer, desculpa Quer dizer, desculpa kinder D Desculpa, Elona só espero ver no mesmo lugar que nunca foi com a delas morrer Close hospitalized? Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Anji, e Rantaro. Então, sete pessoas em total. Então, a culpura é entre as sete? Mas, claro! Você está rindo? Isso inclui você também! Agora, vamos dar brecha para ela. Além de Rantaro, outras seis pessoas estavam indo para o porão. Será que são todos os verdadeiros suspeitos? Um deles é o Mastermind desse jogo da morte. A pessoa que estava fazendo passar por todas essas coisas terríveis. Por que não torturar a verdade fora deles? Isso seria o método mais rápido. Espera! Por favor! Não tortura! O que é que o colorista tem? O que é que o colorista tem? Que? Como que alguém do Aikido pode... Eu vou te contar tudo! Qualquer coisa! Por favor, não me culpem! Por favor, só me diga o que aconteceu. Se a culpura não está dentro desse grupo, então não seria a Maki o mais suspeito? A Maki? Ela é a coisa mais fofa do mundo! Como ela mataria alguém? O que você está falando? Não há jeito que eu sou a culpura! Quem é a culpura? Quem? O cara que ele fez? Gonta é um garoto! Gonta não! GENTLEMEN não teus pessoas! É, eu sei, Gonta! Não sou eu não. A culpura parece muito a trabalho! Eu também acredito em você! Eu tenho um álibi! Quem é a culpura, por favor! Ele precisa aguentar ao suar! Se todo mundo fala em uma vez, então não podemos discutir qualquer coisa. Tudo bem, Coyote. Só precisamos ouvir as declarações de todos. Você pode fazer isso, certo? Ouvir a todo mundo? Droga... Eu nem conseguia fazer isso quando eu era professora voluntária. Digo... Tá legal, vamos lá. Por que você perguntar o cara que me convidou? O quê? Você quer dizer eu? Mas eu disse que não era eu. Não desculpe a culpa em mim! Você desculpe homens e você desculpe... O quê? Não é uma boa garota, realmente. Se você não acredita em mim, pergunta minha mãe. Eu tenho um alibi! A tua não conta! Ai, meu Deus! O que eu faço numa hora dessa, jogo? Texto verde! Vocês não repararam, mas o texto verde me ensinou. Ah... Ok. Ai, meu Deus! Como é que eu vou traduzir essa parada, velho? Eu não quero ter que fazer letras se mover de um canto pra outro! Isso leva horas! Vocês estavam tendo uma reunião de estratégia juntos! Lembra? Eu já até esqueci que era pra fazer do... Fat Rantaro! Ali! É o único ponto que tem pra eu atirar! Só pode ser isso! Eu ouço! Eu sabia? Eu não sei se isso é errado, garota! Eu não sei se isso é errado! Espera um minuto, Kaito! Não tinha alguém que desapareceu além de Rantaro? É o Gontha! Aquele idiota já esqueceu. O Gontha também desapareceu durante a reunião de estratégia. Uh oh! Será que... Sim! Ele se abriu na sala de avó e... Ei! Espere um minuto! Idiota! Mas Monokuma não apareceu! Então Gontha só assiste filme e ir dormir! Ah! Terrible ideia! Como colocar ketchup no hot dog! Por que você abriu a porta? Porque Gontha precisa de foco! Todo mundo suspeita Gontha? Por que? Porque você não tem um alibi! Oh! Gontha só precisa alibi? Você tem um alibi? Ok! Gontha vai ter um alibi! Apenas diga Gontha onde encontrar ele! O que? Não, Gontha! Ai meu Deus! Não tem como ele ter... Mano! Não tem como alguém assim ser um assassino! O que você vai fazer? Sem um alibi, todos nós vamos escolher você! Gontha! Por favor, compreenda que para revelar a verdade, você também deve participar! Mas... Gontha não sabe onde começar! Vai no seu ritmo, Gontha! Mas ele está bem! Você só tem que contar a todos por que você não podia ter feito! Se você não é o culpador e todos votamos por você, então nós também estamos mortos! As nossas vidas estão rodando na sua palavra! Você tem isso! Ok! Gontha vai tentar! Por todo mundo! Pãe! Nya! Ha! 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 Fight, Gontha! Ei! 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 What the fuck? Cut it out, you fucking bobblehead! Esse debate está ficando alto demais, mas... Preciso focar na voz de cada um! Então... Eu espero que eu possa expor o Mastermind dessa forma! Vamos lá! Para mais um... Stop the bitch! Uhuuu! Deus adora essa parte na hora de editar! É a parte... Vamos! Eita! E não é o culpador! Que... Porque... Para deixar a sala AV... Gonta deve passar a sala de jogo, onde os amigos estão! Não tem como ele ser... Não tem como ele ser o... 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 Chuty, pois é o que? Strick, por favor fala. Estão despedindo a porta... Você pode rápido ir de dentro e fora da biblioteca! Ah não, aquela era a contradição, não era... E ele pode passar a câmera de alguma jeito... Hmm... E matar a Rontaro... Não, ele não podia. Não, eu bem queria, mas... Eu sei que não, Gotha. Eu vou provar. O Gotha não poderia ter ido pra biblioteca sem ninguém perceber. Será que ele realmente fez isso? Não, ele não fez! Como alguém poderia duvidar deste rostinho inofensivo, inocente, de alguém que gosta de assistir filme de inseto? Vocês são terríveis, é sério. Eu tenho que provar e não sei se é do bom, tá aqui. E agora? Não, isso é errado. É, eu tava pronto pra falar se ela não falasse. Mas eu falei de qualquer jeito. Não é possível usar a porta deslizando. Você está dizendo que eu estou errado? Você tem muita assa para me contradicter. É, talvez. Você quer dizer sass? Eu, eu acho que você deixou um S. Eu já sei como vou adaptar isso na edição. A porta deslizando sempre está. Você está apenas capaz de abrir em uma caixa. A única parte do seu corpo que poderá entrar é o seu braço. Exatamente. E não havia indicação de a porta sendo forçada. Há uma dor na caixa. Em outras palavras, a chance de sair da porta deslizando é zero. É, o que eu estou tentando dizer. Eu entendo. Então, eu fiz um erro. Como raro. É não tão raro para você fazer um erro. A sua existência toda é um erro. O meu Deus dos Lobbним wander no clube. O que você pode usar a porta deslizando. Então, eu estaria em Lá. Você teria que entrar na sala de jogadores. Mas eu não o não vi muito. Olha? O Gonța vai te dizer que ele não é culp tit. Certo, ainda não podemos confirmar a Lei. Ah, não! Hã? Kirumi! Minhas desculpas, Gonta. Eu não quero te colocar em um lugar assim, mas... Porque eu prometi fazer o meu melhor, eu vou cumprir essa responsabilidade. Ah, vamos lá, vai! Manda ver! Como ele ainda pode ser? Há a possibilidade de que Gonta matou Rantaro da sala de A.V. Hã? Como? Desde a sala de A.V.? Como? Ah! Eu não sabia que isso era uma possibilidade! Não só poderia ter matado Rantaro da sala de A.V., mas também... Ele não apareceria em nenhuma das fotos das câmeras colocadas na biblioteca. Não! Perfeito! Mas pera, então como Gonta matou ele? É! Bem, é óbvio para essa mulher glamourosa, gênios. Mas talvez explique para esses dimwits. Primeiro, eu vou explicar os layouts de tanto a sala de A.V. e a biblioteca. A porta de A.V. enfrenta a porta da sala de A.V. Por causa disso, é possível que Gonta matou Rantaro enquanto ele estava na sala de A.V. Hum... Mas como? A porta de A.V. A porta da sala de A.V. A porta da sala de A.V. deve ser aberta. Como? É possível se você usasse um item particular na sala de A.V. Hã? Espera... um item particular da sala de vídeo? Hã? Espera aí! Era aquilo que o... Era o que o Koki tinha dito, não é? É do projetor? Aliás, da tela do projetor. Eu entendi! Era! É... a tela do projector? Eu achei que era uma besteira! Isso é correto. Você pode fazer uma longa pula se você rolar a tela. Cara, isso é genial! É possível chegar à porta da biblioteca com ela. Se você usar a tela do projector para chegar à porta da biblioteca... Mano... Caramba, cara! Não, o Gonta não era tão inteligente para fazer isso. Impossível ele fazer isso. Tá bom, mas ele jamais conseguiria... Gonta! Não fala isso! Tá vendo? Ele não é inteligente! Se você abrir a porta da biblioteca, a câmera iria tirar sua foto. Ah, eu acho que não! Ah, na verdade, a câmera iria apenas abrir a porta. Foi o que eu imaginei. Suichi e Kaede também foram assim. A porta só foi feita quando alguém colocou a porta dentro da sala. Ok, então era possível abrir a porta da biblioteca, mas onde isso nos leva? O Gonta ainda não poderia ter entrado da sala da biblioteca para a biblioteca. O Gonta não entrou na biblioteca. Ele matou o Rantaro enquanto ele ainda estava na sala da biblioteca. Espera, espera, eu digo! Por que alguém fazia algo tão louco, como... Espera, isso não é louco! A bola de atrasada é totalmente normal! Sim, o ato de atrasada de atrasada pode levar alguém a usar como arma. Sim, mas... Mesmo se uma pessoa não pudesse entrar no espaço, uma bola de atrasada certamente iria. O corpo do Rantaro estava acrópido da sala da sala da sala da sala, também a porta de atrasada. Se a porta da biblioteca estava aberta, ele teria sido capaz de atingir a vítima. Não! Não, ele não conseguiria! Não, ele não conseguiria! Não, ele não conseguiria! E eu acho que já sei por que! E essa bola de atrasada de atrasada foi bastante pesada. Você já esqueceu? O Gonta facilmente pegou o cobre de atrasada de atrasada. Gonta muito forte! É definitivamente possível para ele atrasar uma bola de atrasada de atrasada. Mas... Sim! Uma Rumba falando não pode se comparar com uma esposa forte como o Gonta. Essa resposta de Rumba provavelmente não é sobre mim, porque eu tenho várias funções custodiales. Bem, Gonta? Você pode jogar uma bola de atrasada de atrasada? Não, provavelmente. Você é muito honesta, Gonta. Você é tão legal, Gonta. Você pode ser o ultimante charpotter! Meu Deus do céu! Bem... Eu já ouvi o suficiente. Gonta é o culpito! Não, ele não é! Espera! Gonta nunca atrasou ninguém! Nem mesmo um insecto! Gonta está dizendo a verdade! Os garotos nunca falam mentiras! Eu acho que sei como te ajudar, Gonta! Oh... Cala a boca, Ryoma! Desculpa! Eu gostaria de acreditar em ele, mas sem evidência, nós não podemos! Não, mas eu tenho uma prova! Cairei! Você tem uma prova! Não tem? Se todos estiverem raros, então... Jamais iremos encontrar a nossa mind! Eu não posso deixar isso acontecer! É! Eu preciso fazer o meu melhor para guiar todos para a resposta certa! Vamos nessa! Sei exatamente que argumento usar aqui! É só me dar a truth bullet! Qual é? Eu já sei qual é! Então, nós concordamos! Gonta é o culprito! Não, ele não é! Gonta não é o culprito! Honesto! Eu sei! Uma desculpa de homem de gênero! Rala a boca! Rala a boca! Rala a boca! Sim, isso é verdade! Mas... Exatamente! Tem sim um obstáculo, Kirumi! Não! Isso é errado! Seria impossível para Gonta ter tirado essa peça da sala de avó! Porque havia um obstáculo entre Rantaro e Gonta! Obstáculo? A borracha! Quando o Rantaro foi morto, deveria ter sido aberto! Sim! Essa é a nossa evidência! A porta de avó foi aberta quando ele foi morto! Eu não sei! Eu não sei! Será que é isso daqui que mostra que a... Era isso! Era para mostrar que estava a coisada aberta a parada! Está dentro da foto! Aqui, olhe! Viram? Essas duas fotos foram tomadas pela câmera, enfrentando a borracha da borracha. Essas fotos foram tomadas por momentos antes de Rantaro foi morto. A borracha da borracha está completamente aberta aqui, Então, quando a gente entrou na biblioteca, a porta já se abriu. Então, quando a gente entrou na biblioteca, a porta já se abriu. É... 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 Não, não peça desculpas, Gonta! Eu acho que você precisa se abriu. Sim, isso é certo! Um homem não deveria se abriu tão facilmente. Eu deveria ser a pessoa que se abriu. Eu estou desculpa por acusar você, Gonta. Não! Gonta entende. Porque... Nós temos que encontrar um culpado. O que é isso? Para um homem degenerante? Você é, na verdade, bastante razoável. Ok, isso foi um machista. Ou, sei lá. Eu odeio essa coisa sentimental! Por que é isso? É legal quando todos se juntam assim. Você é estúpido ou algo? Eu não posso evitar que as pessoas tenham um bom tempo! É... Eu... Eu estou acostumado com isso. Ele super estraga pra eles e tal. E blá, blá, blá. Calha a boca, monocubus! Eu não estou realmente tomando notas. Eu estou colocando betas em caras de racehorses. Eu estou ensinando por um lixo! Eu preciso de um racoon tail para chastrar meu dragão! É bom que Gonta esteja no clube. Mas não se rompe a confeta ainda. Eu sei. Nós estamos fora de suspeitos agora. Além disso, nós ainda não sabemos como o Rantaro morreu. Uh oh... Foi a mesma bola que a gente encontrou. Né? Eu não sei. O que está acontecendo, Shuichi? Huh? Uh... É... Não é nada. Huh? Shuichi... Ah! Como vamos encontrar esse maldito culprito agora? Ei, culprito! Não! Essa provavelmente é uma boa estratégica. Eu não sei se é um homem ou não, certo? Ou se eles são humanos. Você está me referindo? Não! Jamais, Kibble. Não! Jamais, Kibble. Ah... Ah... Talvez... 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 Talvez alguém já teria dito isso antes. se tivesse vítima. Ué. Por que não seria? Ah. Ah não, garota, eu já disse que a tua não vale. Por que você é a única maluca aqui? Ué. Como? Como assim? Você é sério? Há uma maneira de fazer isso? Super sério, irmão. A tua também parece um estranho estranho. Sim, elas são. Um jeito do culpado entrar na biblioteca sem ser feito pelas câmeras. Isso é mesmo possível? Não, isso... Não é possível. O que diz? Eu deveria continuar explicando por sua parte. Ah, 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 ah! Só a tua conhece a verdade atrás desse incidência! O culpado estava escondendo na biblioteca o tempo todo. Antes de Kaede e Shuichi até colocaram as câmeras. Se escondendo, hã? O que eles teriam escondido? Dentro da porta escondida! Então você está dizendo que o culpado estava escondendo em espera lá? Não, eu acho que isso é verdade. Inclusive, os suspensos são aqueles que estavam a mesma hora no time. Não, 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 não. Não tem outra explicação. Não tem como o assassino estar dentro da porta secreta porque nós confirmamos que não tinha ninguém lá. Ninguém passou por ela por causa da poeira. Dentro da porta escondida! Isso é impossível! Não, isso é errado. Não, isso é errado. Espere um minuto, Angie. Eu não acho que era possível esconder na porta escondida. O que? Você tentou me desafiar, Atua? Eu não acho que a porta escondida nunca foi usada. Enquanto investigando a Masturbind, eu coloquei a polícia no leitor do cartão. Se alguém tivesse usado o seu cartão, a polícia teria caído. Nós já confirmamos durante a investigação que não havia polícia no chão. A bolsa não havia aberta, então eu confio que alguém estava escondendo lá. É, exatamente, não faz... Ai, meu Deus, sério? Legal. Valeu. Hã? O que você quer dizer? O culpado poderia ter sido na biblioteca antes que as câmeras ainda estavam feitas. Você não será capaz de provar nada com razões ruins assim. Ah, não. Tá legal. Como que eu vou explicar isso pra ele? Furo ou showdown? Meu Deus, é muita coisa pra traduzir. A parte mais difícil pra mim... A nossa biblioteca não tem uma quantidade de espada escondida. A espada não vai passar tudo. É a parte mais desesperadora. É a parte mais desesperadora. Esse é o meu verdadeiro desespero. O que você quer dizer? 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 Eles foram eliminados o Rantaro, então foram eliminados. Vamos lá. Eu... Eu não tô conseguindo... Calma. É coisa não, lógico. É. Mas aí... Mas aí... Mas aí ele não teria... Mas nós temos fotos de todos entrando. Nós temos... Ah, droga! Não! Essa era a contradição. Eu tenho fotos de todos entrando na sala. Eu tenho fotos de todos entrando na sala. Não tem como o cara ter... Aparecido lá do nada. Não! A boca... Eu tô fazendo um jeito disso. Ok. Mirei. Foi! Eu cortarei suas palavras! Eu cortarei suas palavras! Allow me do bom doctor... Era isso que ele falava. O Robert o encontrou dentro da biblioteca? Isso não parece possível, mas... Não é! O que está aqui, então? Qual é a sua razão? Se você olhar as três fotos da câmera que colocamos perto da porta... Isso é quando o Shuichi e eu nos reunimos com o Kaito e o Tenko, e depois voltamos. Exatamente! Eu tava muito bonita nessa foto! Essa foto mostra as outras quatro pessoas correndo depois de ouvir o Tenko. Exatamente! 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 Isso é o outro que ainda tem a maneira de ir, é o Me! Ahem! Não se preocupe! É melhor pensar em cada possibilidade, então! Sim, Shuichi? Ah, hum... Sim! Ai meu Deus, o que que tá havendo, garoto? O Chuit tá bem... Tá bem quieto. Ele tá preocupado com alguma coisa. Então a pergunta real é como o culpado entrou e exigiu a biblioteca? Não podemos continuar até que nós abordemos esse problema primeiro. É bem um mistério. Como o atleta evitou a ser acertada por câmeras? É quase como se fossem invisíveis. Ah, mas não foi eu. Minha magia só pode fazer você meio invisível. Você tem que ser específico. É um espelho de meio invisível, não é? Mas as duas portas da biblioteca tinham câmeras escutadas. Como é o vento na biblioteca? Talvez eles acertaram por lá. Mas Shuichi e eu fomos no look-out na sala com o vento conectado. É, exatamente, não tem como. O culpado esperava até que Kaede e Shuichi não estavam procurando. Então se tornaram invisível. Tiniko é realmente gung-ho sobre a sua culpada invisível. E você ainda apoia, Tenko? Hum, sim, não. Não tem jeito de alguém entrar na biblioteca através do vento. Isso mesmo, nós temos evidências que provam que isso seria impossível. Ah, nós temos? Ah, pera, nós... Temos, ah... É... Nós temos... Nós temos, ah... Espera... Pra passar pra aqui... Ah, pera, eu tinha empilhado os livros pra não deixar ninguém passar. Ah, é isso, né? Exatamente, I get it. É. Nem adianta falar que alguém colocou no lugar, isso seria impossível. Não! É impossível! Sim, porque ele tava em cima do duto pra fazer isso. Sim, porque ele tava em cima do duto pra fazer isso. Sim, porque ele tava em cima do duto pra fazer isso. Ah! Um... Um... Have you been paying attention? The camera would've taken their picture. Yeah! Not if the culprit time their movements around the camera intervals! Oh... Ok? Huh? Intervals? What is that? Basically, the culprit knew about the cameras and their intervals. Como assim? Como assim? Desde quando tem intervalo, garota? I know, I know! Beauty and brains! Why? It's just not fair! Como assim? Você acabou de inventar isso? What's this interval you're talking about? Huh? Oh! Now you're asking me. After the shutter snaps, the camera can't take a new photo for 30 seconds. What the fuck? Você não tinha dito isso antes? Meu! Because I redesigned the cameras to auto-roll the film instead of having to do it manually. That's the first time I'm hearing about this. What did you tell us from the start? Cara! But... I told you your little beta boy toy after I gave you the remodel camera. What? She... 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 I'm sorry. I... I guess I forgot to tell you... Não. Não, 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 não. Como você pode esquecer de me dizer? Eu não pensei que isso iria afetar o plano. Eu... eu não percebi que isso iria importar. Eu acho que eu esqueci de mencioná-lo. Eu estou realmente desculpa. Eu esqueci. Que desculpa. Sim... Isso é praticamente uma mentira. Não, isso não é uma mentira. Ele provavelmente esqueceu. Há muito acontecendo no tempo. É só natural esquecer, sabe? Ah, não. Você não está bonito para o Shuichi. Caralho. Vamos colocar isso para agora e falar sobre os intervalos de câmera. Cada intervalo durou por 30 segundos, correto, Mew? Sim, claro. Eu vou explicar novamente para vocês, Mewes. Muito obrigada pela gentileza. É fácil. Veja, eu vejo. Então, não há dúvida que o culprito fez uso das intervalos de câmera. Isso significa que o culprito era Mew all along, desde que ela sabia sobre os intervalos. Não seja um diabo! Eu tenho um alibi. Você lembra? O alibi? Ela também tem um alibi. Ela também tem um alibi. Oh, sim... Bem... Quem mais sabia sobre as intervalos? Ah, não. Hmm... Agora, quem foi isso de novo? Ah, não... Ah, não... Ah... Apoio C Uzzi président... Ah... 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 Ah O que é isso?